Item 4 Processo 48.500.000.587.2018-80 Trata-se do estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão de energia elétrica TUSTE da tarifa de transporte da energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSH para o ciclo 2018-2019 Relator, diretor André Pepeano da Nóbrega O despacho 458, de 14 de fevereiro de 2017, determina, entre outros que a SGT instrua processo administrativo visando aprovar os valores mensais dos descontos na TUSTE a partir dos valores aprovados pela SFF referente ao ressarcimento requerido pela Enel Grimprower dos custos associados à conexão provisória no sistema COELBA A resolução normativa 762 define os procedimentos e os critérios a serem utilizados no cálculo do custo capital a ser adicionado à RAP de cada concessionária de transmissão abrangida pela Lei nº 12.783, de 2013, em consonância com a portaria MME 120, de 2016 e das outras providências O despacho 1779, de 20 de junho de 2017, dá cumprimento à decisão eliminada do processo judicial em tela com efeito sobre o cálculo da TUSTE Em 3 de maio de 2018, pelo meio do Memorando 193, a SFF reconheceu e validou o montante de 1.199.000.000, aproximadamente com gastos complementares incorridos de abril a outubro de 2017, diante da nova solicitação da Enel Grimprower a preço de outubro de 2017 Em 8 de junho de 2018, a empresa Neo Energia protocolou solicitação de compatibilização do período de aplicação do conjunto de TUSTE estabelecido pela resolução abogatória 690, de 2008, em razão da alteração do cronograma de plantação da OHE Baixo Iguaçu firmado no terceiro termo aditivo ao contrato de concessão número 2, 2012 Após o reconhecimento de excludente responsabilidade nos termos do despacho 1078, de 2016 e 3.3770, de 2017 Após interações com a superintendência, então, de fiscalização econômica financeira, a SFG, a SCT, o operador de sistema e a EPE a SGT, por meio da nota técnica 146, elaborou proposta de resolução destinada ao estabelecimento da TUSTE de energia elétrica, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente da Itaipu e dos encargos de uso do sistema de transmissão aplicáveis às concessionárias de distribuição e do adicional de tarifa de uso específico de instalações de interligações internacionais para o ciclo 18 e 19 E na décima sessão de sorteio público de 2018, que aconteceu em 12 de março, o processo foi distribuído a essa relatoria A procuradoria já se manifestou, então, vamos à fundamentação Esse processo, senhores diretores, então, o objetivo é propor para vigorarem entre julho de 18 e junho de 19 Ou seja, 1º de julho de 18 e 30 de junho de 19 O valor das TUSTEs, o valor da tarifa de transporte de Itaipu O valor da TUSTE importação e exportação e da tarifa de uso de interligação internacional O valor da TUSTE-TEMP para contratação em caráter temporário E o valor dos encargos anuais de uso do sistema de transmissão que deverão ser mensalmente aplicados às distribuidoras que têm as centrais de geração conectadas em redes 138 e 88 KV De acordo com os artigos 7 e 8 da resolução 349 de 13 de janeiro de 2009 E a base de dados de cálculo da TUSTE Então, cumprimento da decisão judicial Foi externado aqui pelo despacho 1779 Que surte efeito nesse processo Então, em 10 de abril de 17 Houve a decisão liminar emitida no âmbito do processo judicial citado Da 5ª Vara Federal Que deferiu em favor da Abrace e da Abvidros e da Abraf Pedido de tutela provisória de urgência Para determinar que a ANEL exclua a parcela dita de remuneração Da tarifa de uso do sistema de transmissão Dos seus associados Calculada sobre os bens reversíveis Ainda não amortizados nem depreciados E em cumprimento da decisão Então, considerando que esta aponta a ilegalidade No parágrafo 3º do artigo 1º da portaria 120 do Ministério Foi necessário suspender parte da Resolução 762 Até análise do mérito da petição apresentada pela Abrace, Abvidro e Abraf E tal normativo trata da remuneração dos custos de capital não incorporado De 1º de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2017 Nos termos que apresentamos no voto Dessa forma, então por meio do despacho 1779 A diretoria colegiada da ANEL De forma a atender a decisão judicial A implementou E diante da liminar Continuam vigorando Diante da liminar Continuam vigorando Assim como realizado para o ciclo 17-18 As turdes do ciclo 18-19 Que devem ser calculadas a partir dos valores De receita homologados pela ANEL Considerando os ativos reversíveis ainda não amortizados Previsto no artigo 15 Parágrafo 2º da lei 12783 de 2013 Os critérios estabelecidos pela Resolução 762-17 Além dos itens 1, 2 e 5 do despacho 1779 de 2017 Sobre o cálculo da turde rede básica Para esse cálculo É necessário a base de dados Resultante da consulta pública 5-2008 A receita permitida De rede básica para o ciclo 18-19 Essa receita servirá de base Para o cálculo da turde Do segmento consumo no ciclo 18-19 Como parâmetro inicial Para a prospecção da RAP Do segmento geração E as tabelas 1 e 2 Apresentam esses valores Os dados foram extraídos Da nota técnica 146 Da SGT E observa-se assim Redução do valor de receita A ser provisionada Para a rede básica de 2,5% Em relação ao ciclo anterior A redução de 9,2% De receita referente A instalação classificadas Como o RBSE Deve-se a revisão periódica Provisória aplicada Como decisão da diretoria Constante do voto Processo em tela E nesse processo Foi decidido Em razão da impossibilidade De atualização do banco de pressionel Que prejudica todo o processo De revisão periódica contratual Definir procedimento específico Para a revisão provisória Das concessionárias de transmissão E segundo a SGT Então Os seguintes fatores Também contribuem Para esse resultado A não realização De obras de transmissão Prevista Aproximadamente 300 milhões A parcela de ineficiência Por sobrecontratação E ultrapassagem Que é aproximadamente 100 milhões E as variações de mercado A tabela 2 Detalha o recurso adicional Que estão sendo Provisionados Para o ciclo 18 e 19 E o valor Para a arrecadação Do ciclo 18 e 19 É de 19 bi É utilizado Para rateio Dos encargos 18 e 19 Bem como Parâmetro inicial De cálculo da RAP E perspectiva Para os geradores O gráfico 1 Apresenta o rateio da RAP A ser arrecadada Por meio da tour De rede básica Entre o ciclo 12 e 13 E 18 e 19 E observa-se Que no ciclo 12 e 13 O segmento consumo Marcava com montantes Superiores a 50% Da receita inicial De partida A partir da prorrogação Da concessão No final de 12 Esse patamar Foi reduzido Chegando a 28% No recálculo Ciclo 12 e 13 Em razão da medida Provisória 5, 7 e 9 E entre os ciclos 13, 14 e 16 e 17 As variações Decorreram dos fatores Ordinários Do processo tarifário Como o reajuste E revisão Da RAP Das transmissoras Variação de mercado E estabilização Do segmento de geração Então para o ciclo 17 e 18 Os efeitos Da portaria 120 De 2016 Foram Alocados Majoritariamente No segmento consumo De modo que A repartição Da receita Entre os dois segmentos Retornou ao equilíbrio E para o ciclo 18 e 19 A maior parte Da redução Da receita Ocasionada Pela revisão Provisória Das instalações Classificadas Como RBSE Foi alocada No segmento consumo Pois a maioria Do segmento de geração 79% Tem tarifa estabilizada Aquela tarifa estabilizada Por 10 anos Que está na 559 E desse modo O segmento consumo Reduziu a participação Para 45,66% Do rateio E o gráfico Denota isso Então os gráficos 2 e 3 Apresentam o perfil De encargo Do sistema de transmissão Dos segmentos Consumo e geração Entre os ciclos 12,13 18 e 19 E adotam Como referência O ciclo 12 e 13 Como o segmento De geração Possui tarifas Estabilizadas Observa-se Que tanto o impacto Da prorrogação Das concessões No fim de 12 Bem como Da portaria 120 e 16 São alocados Majoritariamente No segmento consumo E como Reflexo Da redução Da RAP A turche média Do segmento consumo Reduziu 17% E do segmento De geração Em 2% Em relação Ao ciclo anterior Destaca-se Que a redução A menor No segmento De geração Se deve A estabilização Da tarifa Na maioria Das usinas Além da redução Da receita O aumento Do must Tanto da carga Como da geração Contribui Para esse resultado Sobre a turche De fronteira Nós temos Que deverá Se aplicar As distribuidoras Que utilizam Instalações Conectadas A rede básica Por meio De instalação De transmissão Sobre responsabilidade De transmissora No cálculo Da turche De fronteira São computados Transformadores Localizados Em substações De rede Básica E conexões Associadas Tanto de uso Exclusivo Quanto compartilhado E as demais Instalações De transmissão Em nível De tensão Inferior A 230 KV De uso Compartilhado A tabela 3 Apresenta os valores De cálculo Da turche De fronteira Informando os valores Totais Referentes A transformadora De fronteira E as DIT De uso Compartilhado Já considerando Os efeitos Efeitos Econômicos Da revisão De transmissoras E verifica-se Então redução Do valor De previsão Da turche De fronteira De 1,4% Em decorrência Principalmente Essa redução Ocorre Da revisão Periódica Provisória Da RBS E da PA De apuração Das instalações De fronteira Sob a tarifa De Taipu Nós temos Que a tarifa De transporte De Taipu Relativa Às DIT De uso Exclusivo É calculada A partir Do encargos Conexão Devido a Furnas Para o Ciclo 18-19 Das parcelas De ajuste PA Referente A previsão De demanda Anual De potência Do ciclo 16-17 E as Ariações Da RAP Oriundas De revisão Ou de outras Janelas De acordo Com a Resolução Amalogatória 2.3.55.17 Obtém-se Os valores De potência Contratada Pelas distribuidoras Que detêm Cota Parte De Taipu Previsto Para o ano Civil De 18 De 130.380 MW Ano A partir Desses valores Está calculado O valor Da tarifa E dessa Forma A tarifa De Taipu Resultante É de 9.794 R$44 Por MW Deverá ser Paga Diretamente A Furnas Pelos Contratantes De Energia De Taipu Binacional Proporcionalmente As suas Cotapartes E a variação Observada Se deve Ao reajuste Anual E a revisão Periódica Provisória Dos contratos De concessão 62 Celebrado Com Furnas Sobre os encargos Referentes A turda de GT E turda de GONS Os encargos Anuais De uso Do sistema De transmissão Deverão Ser mensalmente Aplicados As distribuidoras Que tenham Centrais Geradoras Conectadas Em rede De 138 388 KV De acordo De acordo Com a norma Está lá No artigo 7.08 Da resolução 349 2009 E os valores Referentes A turda de GT A turda de GONS De 1º de junho De 18 A 30 De junho De 19 Consta Nota técnica Internacionais Que foram Reajustadas Pelo IPCA Em 2,86% Pelo Fato F Que aumentou Em 1,7% Importação Exportação Além da capacidade De megawatt Nas instalações Que se manteve Constante Sobre a tarifa Para contratação Em caráter temporário A tabela 9 A tabela Perdão A tabela 8 Apresenta A turda aplicável A contratação Temporária Temos a usina De Uruguaiana E lá está Discriminado Os valores Teve um aumento De 4,9% Em relação Ao ciclo passado 17,18% E o aumento É explicado Pelo reajuste Da turda estabilizada Da UTE Uruguaiana E pelo IAT De 3,4% E pelo Fator F Que aumentou 1,7% Sobre o cálculo Da Da RAP Prospectiva Nós temos Que As RAPs Prospectivas São calculadas A partir da RAP Promologada No ciclo Tarifário Anual Para estimar O incremento De receita Associada A expansão Prevista Para a rede Básica De horizonte De cálculo São adicionados A RAP Inicial A estimativa De receita Das novas instalações Da rede básica As previstas Previstas Dos estudos De expansão Encaminhados Pela EPR Já considerando Rede Pelas receitas Estimadas Referente A substituição De instalação Com vida útil Regulatória Esgotada E também Pelos efeitos Decorrentes Na postaria 120 2016 E por fim A redução Devido ao perfil Degrau Sobre a base De dados Nós temos Que a nota Técnica 146 Da SGT 146 De 2018 Da SGT Analisou As contribuições Referentes A consulta Pública Número 5 De 2018 Que visou Obter Subsídios Para a base De dados Para cálculo Da TURT Do ciclo 18 e 19 E adicionalmente Foram feitas Atualizações Para as informações Referentes As instalações De transmissão Obtidas no processo Que trata Do reajuste A receita Permitida Para as concessionárias De transmissão Sobre o passivo Da Enel Green Power Nós temos Que por meio Do despacho 458 A diretoria Da ANEL Decidiu anuir O pedido De ressarcimento Da Enel Dos custos Associados A conexão provisória Ao sistema de distribuição Da COELBA Das centrais Geradoras eólicas Da Marcena E dois riachos Em razão Do atraso Da ICG Morro Do Chapéu Então foi determinado A SGT Instruir processo Administrativo Visando aprovar Os descontos Da TURG A partir dos valores Aprovados pela SFF Com correção Monetária E a validação E a validação Da SFF A resolução Homologatória 2259 De 17 Homologa Então 6.974.000 Reais Aproximadamente Para o ciclo 17-18 E reconhece Como gastos Complementares 1.199.000 Aproximadamente Para o ciclo 18-19 Que se incorpora Agora Então como A contratação De uso Do sistema De transmissão Utiliza o GPM Para atualizar Valores financeiros Entre o ANS E o agente Entende-se que Esse índice Pode ser utilizado Para correção Monetária E dessa forma Então o ANS Deve compensar 1.261.000 Aproximadamente Nas apurações Mensais Dos serviços E encargos Azeólicos Da Macena E Dois Riachos Sobre o excludente De responsabilidade Baixa Iguaçu Nós temos que No terceiro termo Aditivo do contrato De concessão Número 2 2012 Após a aprovação Do excludente De responsabilidade Reconhecido No despacho 1.078 E 3.770 Postergando o início Da operação Da usina Para 5 de julho De 2018 Então a empresa Solicitou a Compatibilização Do conjunto De turde Publicada Na resolução 690 Para iniciar A partir de 1º de julho De 2018 Então a tabela 9 Apresenta esse conjunto De turde Para o novo período Assim Senhores diretores Com fluco Nessa análise Considerando Como seu processo 48.500 0.00 587 2018 E 80 Voto pela emissão De resolução Homologatória Minutas anexas Para estabelecer As tarifas Dos encargos De transmissão De energia Conforme os anexos 1.233A 4.456 Da nota técnica 146 2018 De 22 de junho De 2018 E a tarifa De transporte Energia elétrica Provenente Da usina Titaipu Subnacional É o voto Em discussão Doutor André Só um ponto É porque aqui No parágrafo 41 É citado Que os valores A serem reconhecidos Para o ciclo 2018 E 2019 É um total De 1.199.000 E aqui No parágrafo 43 É dado O comando Para o ANS Compensar 1.261.000 Então Eu estou entendendo Que esse valor A compensar Será para o próximo ciclo E está um valor Diferente Do que foi citado No parágrafo 41 Bem, então Já está Esclarecido É só para que Todos acompanhem A diferença Se deve A atualização Pelo GPM Não é isso? Ok? Ok Então Em votação Voto com o relator Acompanhe o relator Eu voto com o relator Também voto com o relator E proclamo Então Que a diretoria Decidiu Por estabelecer As tarifas E os encargos De transmissão De energia elétrica Conforme os anexos 1, 2, 3, 3, A, 4, 5 e 6 Da nota técnica 146 Da SGT 2018 E a tarifa De transporte De energia elétrica Provenente Da Itaipu Binacional Bem, como eu havia Comentado Nós vamos Interromper A nossa reunião Agora Para fazer A nossa inauguração Da nossa Geração Microgeração E Retornaremos Em principais 12 horas É isso De acordo As 12 horas Ok, então Até já Tchau 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 Tchau